Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser pago segunda-feira agora, diz o presidente da Caixa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, veja a nota do presidente da Caixa dada hoje, na quinta-feira, que é a data do vídeo que eu estou gravando referente ao assunto, hein? Dia 14 de maio, às 19h30, saiu o assunto, o pronunciamento do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães, anunciou que o banco começará a pagar a segunda parcela dia 18, segunda-feira, a parcela do auxílio emergencial de R$ 600, além disso, ele afirmou que serão abertas 50 milhões de contas digitais para facilitar as transações. Nós começamos na segunda-feira, amanhã às 15h, ou seja, sexta-feira, eu e o ministro Onyx Lorenzoni vamos dar todos os detalhes, mas nós começamos na segunda-feira e faremos toda a questão exatamente para que nós tenhamos uma tranquilidade maior no pagamento. Mas amanhã às 15h, ou seja, sexta-feira, tá? Hoje, no caso, o vídeo está indo para o ar hoje, então, às 15h, hoje, sexta-feira, a gente põe no detalhe, afirmou. O anúncio foi feito durante a tradicional live realizada por Jair Bolsonaro, sem partido, às quintas-feiras, no Facebook. Pedro Guimarães estava ao lado do presidente da República na transmissão. A Caixa abrirá 50 milhões de contas digitais. Nós vamos abrir para todas as pessoas 50 milhões de contas digitais. Todas as pessoas do auxílio receberão uma conta digital de graça. E é muito importante, diz o presidente, porque você consegue fazer essa movimentação pelo celular. Nós tínhamos 20 milhões de contas e teremos 50 milhões de contas digitais, já parece segunda parcela, disse Guimarães. Portanto, tá aí o pronunciamento oficial do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, na live que foi transmitida pelo Facebook junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, você vai receber pelo seu aplicativo, tá? O aplicativo da Caixa, que é a conta digital, a poupança digital da Caixa. Você vai receber a segunda parcela agora, não tem mais volta. Segunda, você recebe a tão famosa, a tão sonhada, né? Segunda parcela do auxílio emergencial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.